Hoje no nosso quadro encontro com o autor e vou conversar com o advogado e professor universitário Júlio César de Oliveira. Ele está aqui para conversar comigo sobre seu livro Ação Regressiva, proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, Face às Empresas. Olá Júlio, bem-vindo ao nosso programa. Olá, obrigado a você, obrigado pelo convite, agradeço pela presença. Muito obrigada. Júlio, vamos começar a nossa conversa falando sobre o que o motivou a escrever sobre esse tema. Esse livro propriamente foi decorrente de uma monografia, que eu fiz uma especialização no ano de 2009, terminei em 2010. É um tema super novo e naquela ocasião o coordenador professor Wagner Balera, que quem prefaciou o livro, me convidou para escrever e falou assim, olha, vamos converter essa monografia num livro. Ele falou assim, olha professor, mas precisa de algumas adaptações. Algumas adaptações foram feitas e aí tornou-se um livro. Eu diria que talvez tenha sido uma das primeiras obras sobre o tema. Agora Júlio, o que é a ação regressiva e quais são os requisitos para que essa ação seja proposta? A ação regressiva, essa que nós estamos falando, é uma previsão que tem na lei de benefício, na 823, lá pelo artigo 120, que é a possibilidade, quando a empresa for negligente, o NSS cobrar a despesa que eventualmente tenha com o segurado ou com os dependentes do segurado até a sua expectativa de vida, vamos falar assim em torno de 20 ou 30 anos. Quais seriam então esses requisitos? Nós vamos falar a possibilidade do NSS ter pago algum benefício. Auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. Um outro requisito, nós podemos dizer que seriam pressupostos, o dano e a ação ou omissão por parte da empresa, que nada mais é do que a negligência por parte da empresa. A empresa for negligente, não forneceu equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, pode o NSS cobrar? Esse é o intuito do livro, foi nesse sentido que nós desenvolvemos o livro. Agora, há muitas ações na justiça envolvendo esses casos? Essas ações começaram aproximadamente no ano de 1991, com a lei de benefícios. De entre 91 atualmente, nós temos aproximadamente 1.400 ações e o valor que a expectativa do NSS de cobrança e de ressarcimento, vamos dizer assim, algo em torno de 200 milhões de reais hoje, aproximadamente. Essa tendência, a tendência é cada dia mais crescente, por qual motivo o NSS, através da Procuradoria Geral da Fazenda, instituiu um núcleo especializado. Ou seja, há procuradores específicos para atuar nessas ações. Então, a tendência é que cada dia mais aumente. Agora, por que esse valor é tão alto dessa busca por essa indenização? É alto pelo seguinte, vamos citar como exemplo, vamos dizer que eu tenho um trabalhador que receba aproximadamente 3 mil reais e ele tem dois dependentes, uma esposa e a filha. Nesse período, a esposa e a filha têm na faixa de 40 anos, então a esposa e a filha têm na faixa de 10, 12 anos. Então, a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 83 anos. Então, se nós vamos imaginar que a esposa vai receber um benefício há aproximadamente 40 anos e a filha vai receber o benefício até os seus 18 anos. Ou seja, esse acúmulo que nós chamamos de constituição de capital, esse acúmulo dos 40 até os 83 anos, nós estaremos falando de 43 anos, uma média de dois anos. Então, essa ação acaba sendo muito prejudicial quando tem a ação da empresa contra o NSS. Por isso que são valores tão altos. Bom, e aí o NSS, então, busca esse ressarcimento por parte da empresa na justiça. Exatamente. No primeiro momento, eu diria que o objetivo do NSS é ser ressarcido desse valor. E no segundo momento, nós podemos dizer que trata-se de uma medida também preventiva. Preventiva para que outras empresas também não cometam, não sejam negligentes com relação aos seus funcionários. Júlio, também quero conversar sobre a jurisprudência envolvendo as questões de ação regressiva, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já. Voltamos com o Iluminuras. Hoje, no encontro com o autor, eu estou conversando com o advogado e professor universitário, Júlio César de Oliveira. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Ação Regressiva, proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social, face às empresas. Júlio, a gente estava conversando no bloco anterior sobre essas ações que o INSS propõe para ser ressarcido das empresas quando estas são negligentes. Perfeito. Como é que a jurisprudência tem recebido essas ações? Olha, a jurisprudência, como essas ações começaram aproximadamente no ano de 91, 92, intensificaram nos últimos cinco anos, a jurisprudência é muito favorável ao INSS. Eu diria que a área é aproximadamente 90%. Ou seja, essa jurisprudência favorável para o INSS comprova que a grande maioria das empresas, a cada 10, 9, estão sendo negligentes. É negligente. Exato. Bom, e essas ações demoram muito para tramitar na Justiça? Demoram. Hoje, em alguns locais, nós não temos várias especializadas previdenciárias, mas essas ações não correm nas várias especializadas. Elas ocorrem na vara federal comum, porque nós temos aqui o INSS contra a empresa. Em primeira instância, vai demorar em torno de algo de um ou dois anos, dependendo da sua região. Ao todo, vamos falar em uma média de cinco anos aproximadamente, é um tempo médio de uma ação em primeira instância. Agora, Júlio, o INSS, que está no seu direito, afinal de contas, o dinheiro que ele repassa a esses segurados, é um dinheiro que faz parte de uma contribuição de todos nós, que todos nós temos ao longo da vida. Existe alguma forma que você veja de conscientizar essas empresas para que esses problemas não aconteçam mais? Vejo, sim. Primeiro momento, primeira hipótese que eu sempre digo, assim, treinar o funcionário. Depois, com o treinamento do funcionário, fornecer os equipamentos adequados, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva e depois ter uma reciclagem constante com esse funcionário. Veja, nós imaginamos, as maiores empresas hoje, o maior ramo, vamos dizer, o ramo de atividade, no primeiro momento nós temos a construção civil. Sim. Com 38% das ações. No segundo momento, nós temos as agroindústrias, que são aproximadamente 28%. Então, além desse treinamento, dessa reciclagem, as empresas têm que ser mais atentas com o seu funcionário. Ver que se o funcionário não está usando o capacete, obrigá-lo a usar, ver que ele não está usando bota de segurança ou cinto de segurança. Ficar, eu diria, vamos dizer assim, ficar atento ao seu funcionário para que ele não deixe usar os equipamentos, porque se eventualmente ele não usar e tiver algum acidente, sem dúvida que a empresa vai arcarar com o ônus. Exatamente. Era essa a próxima pergunta que eu ia lhe fazer. Por exemplo, se o INSS busca uma ação regressiva contra uma determinada empresa, existe como a empresa provar que ela não foi negligente, que a negligência foi do funcionário? Ou é muito difícil isso acontecer, já que a empresa é, sim, responsável pelo funcionário? Existe esse caso? Não, existe. Aquela empresa que é atenta ao seu funcionário, que fornece os equipamentos, que verifica que não houve negligência por parte dela e sim, talvez, um descudo por parte do funcionário, aí nós vamos estar falando de imperícia ou imprudência e a lei só fala em negligência. Então, se o funcionário foi imprudente ou imperito, nós não vamos falar em ação regressiva, nós só vamos falar para esse caso exclusivo de negligência. Se ela forneceu os equipamentos, se ela tem lá os relatórios, se ela paga a contribuição do SAT, que é aquela contribuição destinada exclusivamente para o acidente do trabalho, sem dúvida que nós não vamos falar em ação regressiva. Essa, eu diria que a ação, sem dúvida, será julgada em procedente. E, Júlio, parece que a partir de um certo tempo para cá, o INSS, ele realmente está se preocupando com essa questão dos acidentes de trabalho, não é? Ele montou uma estrutura, fala um pouquinho sobre isso. Exato. O INSS hoje, ele tem um órgão específico dentro da Procuradoria da Fazenda para cuidar exclusivamente dessas ações regressivas. A atuação está sendo tão bem, vamos dizer, tão estruturada e tão firme por parte do INSS, que agora, no dia 28 de abril, foi instituído o dia do acidentado. Esse dia do acidentado, num único dia, foram distribuídas aproximadamente 130 ações contra empresas negligentes. Ou seja, a tendência é que daqui a 20 dias, 30 dias, as empresas já comecem a serem citadas para poder fazer suas defesas nessas ações. E a tendência é que a cada dia, a cada tempo que se passa, mais ações nós teremos contra as empresas. Bom, esperamos então que as empresas fiquem mais atentas e cuidem melhor dos funcionários, não é? Sem dúvida que sim. Obrigado. Júlio, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Eu que agradeço. Obrigado a você e parabéns pelo programa. Obrigada.